Normalmente, quando vier no partido, há um milhão de estudos, tá? Geralmente, o Pascal é, e se eu, a ver com os jogadores, que no primeiro tempo não vinham. Os jogadores não vinham no primeiro tempo. E aí, no último minuto do primeiro tempo, um rechazo mau de nós outros, um tiro de esquina, um tiro de esquina, um penal de gozo, gol terminou no primeiro tempo. E aí, no último minuto, o equipe buscou, buscou, mas não nos alcançou para ganhar o partido. Referente às sequências dos jogos, às sequências dos partidos, jogar domingo, miércoles domingo é normal e natural em todos os lados do mundo. Então, nós temos que estar preparados para isso. Como nos preparamos? Entrenando, como sempre entrenamos aqui, concentrando, como estamos fazendo, nós temos pedido para a junta de educação, como vamos jogar vários partidos, miércoles domingo, e pedido para que, para que os jogadores venham bem, descançam, se concentram os partidos, tenham uma boa alimentação, controlar todos os que são afetíveis e infestíveis, para que, quando eles venham caindo na frente, haja assim melhorar. A derrota de aí, eu não vejo como sendo um fator de compasso, ou por desgaste, ou por que jogou todos os partidos concessivos. Por isso, porque no primeiro tempo não venimos, não fizemos nada no primeiro tempo, e no segundo tempo, quando começamos a fazer algo, não nos alcançou. E agora, o que temos que fazer? Trabajar mais, melhorar, o que há de melhorar, e ir lá em Guápolis e ganhar o partido, porque estamos, todavia seguimos de uma posição impórdica. Outra coisa que havíamos hablado, é que ganhar o clássico antes desse partido da guerra. Ganar o clássico, se perder para a pele, não resolvia nada, ganhar o clássico. A gente ganar o clássico, ganar a pele, a serão de pontos, e entrar na zona de transparência. Isso não passou, pedimos pontos e pontos, pôs elas na zona de transparência. A hora é, pedir para a rama, ver o que há de melhorar, o que acontece, depois da manhã, começamos a ver os pontos, e no instante, ganar a partida, para ir tomar pontos. Nesse momento, a gente analisa com as artesas e tomar pontos para entrar na zona de transparência. para entrar na zona de transparência. Na primeira, na primeira, na primeira, no instante, tem que ter aí, menos de 6 e 7 pontos. Por aí, menos de 6 e 7 pontos. O mais que esse torneio, na primeira, quando está mais desilibrado, está todo mundo aí, meio embalagem, verdade? Com o número de pontos, mas tem que ter aí, menos de 6 e 7 pontos. Ou seja, ganhar 3 partidas e acabar um para que se possa dar esse número. e a ideia nossa era ter aí uma seguidinha de pelo menos umas 4 vitórias contestadas. Não houve como, porque simam 2, agora perdemos 1. E agora, essa ter aí, uma sequência de ao menos 3 vitórias para ver se nos seguimos. com o número de pontos. E não é só eles, né? São as pessoas, são todos os nossos, a círta de todos os nossos. Como eu disse, não venimos, não estou referindo apenas a honradores. Então, referindo a todos os nossos. Em exemplo, não venimos. Estamos a rogar nos 45 minutos final. E para o partido do público, nos pôs. O público são 90 minutos, então, há que rogar nos 90 minutos. Então, eu quero ficar... Eu estou aqui com uma pessoa, E nesse período de 150, até o final do primeiro passado, temos tenido em casa 65.5% de aproveitamento, é um aproveitamento muito grande. Em alguns momentos, em alguns primeiros, temos tenido 87% de aproveitamento em casa. Ou seja, nossa casa sempre era nessa fortaleza. E temos que transversar a sua fortaleza casa. Nesse período, mesmo jogando com o Carmelita, teoricamente, visita essa fortaleza. Depois, empatamos com a Lédia. Agora, podemos ir para a Bébara. O impacto de Belém. Então, são de 12 pontos e estamos apenas 4, estamos. É um ambiente mundial. E aí, se regressar a nossa casa, temos a fortaleza. E aqui estamos incômodos com a situação, molestos, desatisfeitos, com malestar. Todos. E a única maneira de sair disso depende exclusivamente de nós outros. Como, trabalhando, buscando a ser o melhor dentro da cancha. E jogadores, cada dia que passam, se equivoquem menos. E isso aí, se usa na frase que diz que tudo é um decorte de errores. Quem se equivoca menos, vem para a gente. Então, temos que equivocar-se menos dentro da cancha, para ir outra vez, regressar a ganar para a gente. Obrigado. Obrigado.